Olá, boa tarde. Uma operação policial prendeu quatro pessoas em Volta Redonda nesta quinta-feira. Elas são suspeitas de integrarem uma facção criminosa que atuava no bairro Monte Castelo. A ação foi realizada pela delegacia da cidade, com o objetivo de prender uma quadrilha ligada a tortura, sequestro, latrocínio e tráfico de drogas. As investigações foram feitas pelo setor de inteligência da Polícia Civil e duraram três meses. Outras pessoas estão sendo procuradas. Uma semana depois de ser reconduzido à Prefeitura de Búzios, André Granado foi afastado do cargo mais uma vez pela Justiça. Agora, por suspeitas de ter fraudado um boletim oficial de 2013, ele e outras 22 pessoas são investigadas por um suposto esquema de favorecimento de empresas em licitações. A determinação da Justiça é que Granado se afaste da Prefeitura por 180 dias. Ele não se pronunciou sobre o caso. O vice-prefeito Henrique Gomes reassume o posto. A Lagoa de Araruama está coberta por uma densa camada de espuma. Em nota, a Prefeitura informou que a formação da substância é resultado de uma mudança climática. O setor de Biologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense analisou que o fenômeno é fruto do acúmulo de matéria orgânica. Já o Instituto Estadual do Ambiente diz que fez uma análise da água da Lagoa, mas que não encontrou anormalidades biológicas. Nós voltamos no Intervalo do Brasil Urgente com mais informações sobre o interior do estado do Rio. Até lá! Legenda Adriana Zanotto